Hora de entrevista importante no Bastidores CNN, a gente recebe no nosso estúdio de São Paulo, Aldo Rebelo, secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. Aldo, que é o principal cotado para compor a chapa à reeleição do prefeito Ricardo Nunes. Secretário, tudo bem? Boa tarde, obrigada por aceitar o convite. Boa tarde, Tainá, boa tarde, Uribe, boa tarde aos nossos telespectadores. Ah, secretário, vamos começar essa entrevista aqui direto ao ponto. Quero saber se o senhor vai aceitar, eventualmente, um convite para compor a chapa do prefeito Ricardo Nunes. A gente sabe que está havendo aí no bastidor um flerte, vamos chamar assim, há um entusiasmo do entorno do prefeito com quem a gente conversa e muito mais do próprio prefeito. Só elogios para o seu nome, nas conversas a gente ouve muita animação, digamos assim, dessa composição existir. A gente sabe que existem dez partidos ainda na gestão de Ricardo Nunes, é uma composição coletiva a escolha da vice, mas eu queria lhe ouvir pessoalmente. Boa tarde, é um desejo do senhor ou se tornou um desejo a partir desse momento em que seu nome passa a ser ventilado? Boa tarde mais uma vez, Tainá. Não, não é um desejo. E não posso me pronunciar sobre um convite que não existiu. Eu não posso me pronunciar sobre uma hipótese. Eu sei que há uma aliança muito ampla, uma aliança heterogênea que apoia a reeleição do prefeito Ricardo Nunes e esse convite oficialmente não existiu. Eu não cogito essa hipótese e acho que isso é um tema, um assunto que deve ser definido pelos partidos que apoiam a candidatura do prefeito Ricardo Nunes e eu não tenho, no momento, inclusive, como me manifestar sobre esse assunto. Mas se vier o convite, o senhor aceitaria? Uribe, não há candidatura à vice. A candidatura à vice é uma decisão de partidos ou uma decisão do candidato. Por essa razão, seria pretencioso, da minha parte, dizer que aceitaria se viesse a ser convidado. Seria uma coisa, assim, improcedente, desnecessária. E, portanto, eu não tenho por que fazer um julgamento ou oferecer uma opinião sobre um tema que não me foi posto para opinar e, muito menos, para decidir. Secretário, o senhor foi do PCdoB, fez parte da gestão petista, hoje está com Ricardo Nunes contra, possivelmente, uma gestão que irá enfrentar uma candidatura de esquerda. A gente vê que Ricardo Nunes tem o apoio de Jair Bolsonaro. A gente sempre ouve muito falar que o senhor tinha uma relação muito boa com Jair Bolsonaro quando era presidente da Câmara dos Deputados, com nomes da esquerda e da direita. Mas o senhor avalia que um apoio de Jair Bolsonaro, diante agora desse relatório da Polícia Federal de indiciamento, mais ajuda ou prejudica Ricardo Nunes? Uribe, na guerra e na política, todo aliado é bem-vindo. O presidente Lula já liderou alianças mais do que heterogêneas. Uma vez foi na casa do ex-prefeito Paulo Maluf e abraçá-lo para conquistar o apoio de uma liderança importante de São Paulo, como o ex-prefeito Paulo Maluf, para a candidatura do Haddad, que era o candidato do PT. Eu fui ministro do presidente Lula, fui ministro da ex-presidente Dilma e sempre tive uma relação muito boa, como deputado, como ministro, com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu sei que a política não se define a partir destas relações. A política se define a partir de alianças que são convenientes ou necessárias para os grupos que se articulam em torno da busca do poder. E a aliança que apoia o prefeito Ricardo Nunes é uma aliança mais do que heterogênea. O partido do prefeito Ricardo Nunes tem três ministros no governo do presidente Lula. A ex-prefeita Marta Suplicy, que era afiliada ao partido do prefeito Ricardo Nunes, foi até recentemente secretária do prefeito Ricardo Nunes. O partido, outros partidos que apoiam o prefeito Ricardo Nunes, tem ministérios no governo do presidente Lula e tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que demonstra que é uma aliança ampla, heterogênea, que eu acho que é o que corresponde às necessidades da cidade de São Paulo. O Pedro Venceslau está a postos para fazer a próxima pergunta? Sim, Pedro, contigo agora. Boa tarde, secretário. O Almir Ganiê, ex-chefe da Marinha, foi seu assessor, se não me engano, quando o senhor era ministro da Defesa. O senhor também se relacionava muito bem com outros militares que depois vieram a trabalhar com Jair Bolsonaro. Eu queria saber se o senhor acha que Bolsonaro está sendo vítima de uma injustiça ou ele teria tramado um golpe de Estado? Pedro, o Almirante Almir Ganiê foi meu assessor pessoal, eficiente, leal, competente no Ministério da Defesa. A mesma referência eu recebi do ex-ministro Jacques Wagner, do PT, que também foi ministro da Defesa e julgava o Almirante Ganiê, um oficial altamente qualificado. Depois ele foi promovido, assumiu comandos da Marinha, sempre com brilho e com competência. É isso que eu posso dizer sobre o Almirante Almir Ganiê. Sobre o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o que eu vejo é muita semelhança entre o processo que excluiu da política o atual presidente Lula, movido pelo Ministério Público, Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal, Judiciário. Essas corporações trabalharam para excluir da política o presidente Lula. E essas corporações fazem hoje a mesma coisa para excluir da política o ex-presidente Jair Bolsonaro. A culpabilidade ou não, tanto do atual presidente Lula quanto do ex-presidente Bolsonaro, não cabe a mim julgar. O que eu faço é um julgamento do processo político que alcançou e levou à prisão o ex-presidente Lula e o processo político que alcança, nesse momento, o ex-presidente Jair Bolsonaro. E do ponto de vista político, não estou falando aqui em julgamento, em culpa, em inocência, porque isso, depois de apurado e julgado, é a justiça que vai decidir. O que eu creio é que as corporações trabalharam para tirar o presidente Lula da política na época e trabalham no presente momento para atingir o mesmo objetivo em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, secretário, então, eu estou entendendo que o senhor acata a tese de Bolsonaro e do seu entorno de que há uma perseguição política, a seu nome, é isso? Para tirá-lo da disputa política, a despeito das provas, secretário, que existem, que a Polícia Federal tem apresentado? Eu não estou discutindo tese nem discutindo provas. Provas devem existindo, ser apresentadas e utilizadas para a apreciação da justiça. O que eu faço aqui é uma apreciação política desse processo, como fiz na época em que esse processo levou à prisão do ex-presidente Lula. Eu acho que essas corporações que disputam com a política a atribuição do destino humano, isso não é uma questão que diga respeito ao ex-presidente Bolsonaro, ao ex-presidente Lula, ao Partido dos Trabalhadores ou aos ex-ministros A ou B. Isso é uma disputa sobre o destino humano, que hoje é uma atribuição da política e que essas corporações se julgam acima da política pela meritocracia, porque não estão contaminadas pelas mazelas e pela morbidez da política. E essas corporações se julgam como os deuses da antiguidade, porque na antiguidade o destino humano era uma atribuição dos deuses. Quando alguém queria saber sobre o destino, ia a delfos e as pitonisas definiam como ia ser o futuro dos impérios, dos reis e dos generais. Essas corporações querem hoje essa atribuição. São os novos deuses da modernidade querendo substituir a política e disputam com a política para criminalizá-la, desqualificá-la e serem ungidas como aquelas detentoras da atribuição sobre o destino humano. É esse o julgamento que eu faço. Ou seja, o novo oráculo de delfos, então, é o Supremo Tribunal Federal? É isso que o senhor quer dizer? Sozinho, não. É uma das pitonisas do oráculo de delfos. As outras pitonisas são o Ministério Público Federal, o Juizado de Primeiro Grau, a Polícia Federal. Essas são as pitonisas que se atribuem o destino humano. Não foi assim? Aqui é mais grave. Por quê? Porque no caso do presidente Lula, as decisões foram da justiça de primeiro grau. Aqui não. Aqui a decisão já é no último grau da justiça, já é no terceiro grau, já é do Supremo. O presidente Lula pôde recorrer ao Supremo e o próprio Supremo concluiu pelos vícios do processo que o excluiu da política. No caso atual do ex-presidente Bolsonaro, qual é a instância de recurso a qual ele pode recorrer? Essa é uma questão que precisa ser considerada por todos que querem justiça e não fazer da justiça um instrumento da política. Eu só queria voltar a falar um pouquinho da eleição municipal de São Paulo. Por que o eleitorado paulistano tem de votar em Ricardo Nunes e não em Guilherme Boulos? Bem, isso é uma decisão que o eleitorado deve adotar. Na opinião do senhor que apoia Ricardo Nunes. A administração que o prefeito Ricardo Nunes está fazendo na cidade de São Paulo, com obras, o cuidado pelos mais pobres, o zelo pela cidade. Em segundo lugar, vai entregar a prefeitura a quem? A quem não tem nenhuma experiência administrativa? A quem liderou movimentos de quebra-quebra em São Paulo, como aquele movimento do Não Vai Ter Copa, que eu era ministro do esporte, eu lembro o trabalho que deu para conter o vandalismo daqueles movimentos de destruição, de quebra-quebra, que era o Não Vai Ter Copa. Eu acho que é esse o julgamento que faz com que o atual prefeito seja o favorito às eleições e não o seu adversário, que é de forma incoerente apoiado pelo Partido dos Trabalhadores, porque aquele movimento do Não Vai Ter Copa era contra o PT, era contra o governo da presidente Dilma, e esse PT agora apoia um dos líderes daquele movimento nefasto. Pedro. Secretário, o senhor foi por mais de 30 anos um dos principais quadros do PCdoB. Quem mudou? Foi a esquerda ou foi o senhor? Eu tenho boas relações com o PCdoB. O que eu acho é que houve mudança de agenda. Eu defendo o que eu sempre defendi. Eu sou nacionalista, luto em defesa do equilíbrio social, contra as desigualdades e pela democracia. Desde menino que eu luto por isso. Em defesa do Brasil, fazia minhas passeatas na UNE, no movimento estudantil, segurando uma bandeira do Brasil. Só que o nacionalismo, a luta pela igualdade e a luta pela democracia, isso foi sendo deixado pela... Pela esquerda não, por uma parte dela, que abraçou as chamadas lutas identitárias. Abandonou a ideologia pela biologia. Ou seja, a raça e o gênero passou a ser mais importante do que o todo, do que as lutas coletivas. A luta pela igualdade das mulheres, a luta pelo racismo, tudo isso é importante dentro de um contexto da luta social mais geral. Foi exatamente por causa dessa distinção de agenda, dessas diferenças, que eu, para preservar a minha história, as minhas bandeiras, a minha identidade e aquilo pelo que lutei, me afastei do meu antigo partido. Agora, secretário, do outro lado, quando a gente observa, tem uma candidata à vice, no caso, ex-secretária da gestão de Ricardo Nunes, Marta Suplicy, que fez esse movimento, saiu do PT, foi mais ao centro, foi para a direita e volta agora para o PT. Qual a avaliação que o senhor faz? Eu digo isso porque, ali dentro da própria campanha, a Luísa Erundina soltou uma frase de que foi um erro, Marta Suplicy, ter voltado ao PT neste momento. Qual a avaliação que o senhor faz do movimento do adversário? E como é que vocês vão encarar essa disputa, tendo a Marta também sido tão próxima do Ricardo Nunes? Existe, por exemplo, um pacto de não agressão ou não? Vale tudo. Eu acho que deve existir o pacto de não agressão. Agora, a crítica política não é propriamente agressão. Eu cobro coerência do PT, por exemplo, porque eu nunca chamei o PT de corrupto. O Boulos chamou várias vezes. Eu nunca acusei o presidente Lula e a sua gestão. O Boulos acusou. Eu desci a rampa com a ex-presidente Dilma Rousseff, a vice do Boulos, votou pelo impeachment. Então, é isso. O que está em jogo também na seleção vai cobrar coerência de quem? Coerência de onde? Eu acho que se for para cobrar coerência, eu tenho exatamente razões para cobrar, porque a minha foi mantida em torno dos meus compromissos e das minhas ideias. Secretário, eu agradeço demais a sua participação no nosso bastidor ICNN. Voltamos a conversar. Bom, vamos ver se esse embrólio da vice se resolve, se o senhor aceitar, se o convite vier ao senhor aceitar. Conta aqui para a gente primeiro, por favor. Obrigada. Obrigado, Tainá. Obrigado, Uribe. Obrigado, Pedro Venceslau. Um abraço. Muito obrigado, secretário. O espaço está aberto para Marta Suplicy, caso ela queira dar uma entrevista aqui ao bastidor ICNN.